Vamos olhar agora para a previsão da meteorologia para esta quinta-feira. O tempo começa a mudar lentamente, com já alguma chuva a norte, não é? Nuno Lopes, bom dia. Olá, Viva, cara, bom dia, é verdade. A chuva vai chegar, chuva fraca, vai chegar ao final da manhã, início da tarde, domingo, vai se estender para as zonas mais interiores e mesmo para o litoral norte e centro, mas já mais para o final do dia. Já começamos de uma ligeira subida de temperatura hoje, vai ser mais notória amanhã, muita nebulosidade. Vamos começar por ver aqui as imagens de satélite. Nós temos tido uma zona anticiclónica aqui a sul da Península Ibérica. Ela está a começar lentamente a movimentar-se e a permitir a passagem da nebulosidade e da precipitação que irá chegar durante o dia de hoje. Aqui mais junto aos Ossores ainda uma depressão com muita nebulosidade e linhas de precipitação a chegar ao Orquipélago. Relativamente aqui à zona norte, a tão destacar a precipitação a começar já no final da manhã, início da tarde, aqui na zona do domingo, a estender-se gradualmente para o interior e aqui para a zona do litoral, já durante a tarde, mais até para o final do dia. Quanto às temperaturas, Paragansa 10, Vila Real 10, Liseu chegará hoje aos 12, Porto aos 15. O vento está de modo geral fraco, variável, sem uma direção definida, excepto nas terras altas, onde ele irá, principalmente a partir da tarde, começar a superar-se do Oeste, fraco a moderado. Quanto à zona centro, aqui em princípio, poderá estar ao final do dia ou criar alguma precipitação fraca aqui, mais na zona do litoral, mas sempre ao Oeste do sistema muito junto à estrela. Quanto às temperaturas, Porto Alegre 13, Castelo Branco chegará aos 12, Lisboa hoje irá aos 14, Coimbra também aos 14. O vento também aqui, no modo geral, fraco, sem uma direção definida, excepto nas terras altas, onde ele irá ser fraco a moderado, o Sudoeste. Quanto à zona sul, no modo geral, pouca nebulosidade, apenas temporariamente nebulado por nuvens altas, Hebra chegará aos 15, Bejo aos 15, Faro aos 18, Sines 15, Sagas da Sete. Notar que, para o final do dia 2, no alto talento 10, há a possibilidade de um aumento da nebulosidade que o grau a correr dá uma precipitação fraca. Quanto ao vento, o vento aqui predomina de Nordeste, sendo fraco, de um modo geral. Quanto à Madeira, um dia sem nada especial a assinalar, período de céu muito do lado, o vento de Leste, fraco a moderado, temperaturas em torno dos 20 graus, quer no Funchal, quer em Porto Santo. Nos Açores, com a presença daquela depressão próxima e aquelas linhas de estabilidade, o grupo ocidental, precipitação para o dia 2, o vento a sobrar forte do quadrado sul. Relativamente aos restantes grupos, o vento será moderado do quadrado sul, período de muita nebulosidade e há alguns águaceres fracos. Quanto à Europa, duas situações mais de assinalar. Aqui na Europa Central, podemos ter hoje um dia com pouca nebulosidade, de um linho chegar aos 8, Berna, aos 2 graus. Destaco aqui para as Ilhas Britânicas, onde, com a passagem hoje, já temos estado que é online, vai haver muito vento, há avisos, essa situação vai se mantendo inclusiva para o feriado e muito vento ainda no início da semana, portanto, se vai deslocar para as Ilhas Britânicas, convém verificar os avisos nessa zona. Carol? Justamente temos um feriado, fim de semana prolongado, como é que vai estar o tempo? Amanhã é uma situação, aquilo que estava a acontecer hoje, portanto, vai haver uma subida das temperaturas, porque está a chegar uma massa de ar mais quente, vai permitir subir das temperaturas, principalmente das mínimas, vamos deixar de ter temperaturas negativas em todo o território. Há uma chuva fraca durante o dia da manhã norte e centro, poderá mesmo chegar ao Alentejo para o final do dia, e depois, no fim de semana, em princípio, com muita nebulosidade, mas já sem precipitação, exceto ao final do dia de domingo, onde se está previsto que chegue uma frente já com alguma atividade e poderemos ir ter alguma precipitação já com alguma intensidade. Obrigada, Nuno. Bom dia. Bom dia, Carol. Obrigada.